e fala galera seja bem vindo mais um vídeo do gil tutoriais eu sou o gil beleza galera hoje eu vou ensinar vocês aí como você vai instalar o look punch cara se você não sabe para que serve o look punch cara você não tá perdendo muita coisa cara o que pode ser pode ser servir para anti-ban hacker de aplicativos e também desestravar algumas coisas que tem em alguns aplicativos bem se você não sabe o que que é look punch que quer aprender se inscreva aqui no canal deixe seus comentários aqui clica no sininho para você não perder a sua nova série também beleza então vem comigo aqui cara que a gente tem boas coisas para mostrar para vocês tá eu vou estou aqui no meu computador meu telefone como sempre deixo ele aberto aqui para vocês ver tá maravilha só eu tô mexendo nele aqui vem de boa tá então aqui vamos clicar no acmarket que é o lugar que eu mais acho que fácil de conseguir as coisas tá deixa eu ver se eu consigo gerar a telinha presente a gente trabalhar legal né beleza a gente trabalha legal e com a telinha e a gente vai procurar o aplicativo chamado look punch tá é eu fosse você clicar vinha apps tá para gente procurar o look punch geralmente look punch é sempre tá em primeiro top de linha em primeiro lugar que é o mais acessado cara look punch beleza aqui tá o look punch a gente vai clicar dele aqui aqui e vai instalar ele tá e aqui eu vou deixar o link do acmarket para quem quiser baixar o acmarket ou se vocês quiserem que eu fizesse um vídeo também do a sobre o acmarket para que ele serve também é ótima pedida para depois beleza não aqui já vou deixando aquele baixar o aplicativo vim aqui ó tô esperando ele baixar aí vamos aguardar aquele baixar o look punch para gente instalar o look punch e funcionar de boa olha só que que maravilha cara se você tem um jogo da game love que você tá com problema você agora você pode tirar seu banzinho dali o look punch próxima pergunta eu vou perguntar mais você tem possibilidade é necessário usar root não é necessário usar root até porque eu não uso root no meu aparelho tá então pra vocês quiserem aí utilizar esse aplicativo vocês podem usar de boa seria um problema certo então a gente vai aqui instalar agora o look punch tá a gente vai fazer a instalação vamos aqui ele ó vamos abrir depois que ele instalar aí a gente vai virar a câmera para ficar legal quando aparecer isso aqui tá a gente vamos clicar em detalhes e instalar assim mesmo saia pela história que tentando é tirar o look punch de circulação mas nunca consegue tá bom aqui vamos abrir vou gerar a telinha aqui ó tá vocês podem ver aí que aqui tá vendo algumas coisas de permissões tá é para vender essa da tarde eu vou clicar ok vou apertar aqui ó permitir todos os dispositivos vou permitir de novo o look punch é aqui tá falando alguma coisa pela história você aqui clica não exibir vou clicar não ele vai pedir para atualizar algumas coisas você atualize tá não fica com medo não pode atualizar se aparecer atualização vocês podem atualizar aqui tem algumas coisas que a gente pode mexer tá é vamos aqui é atualizar look punch vamos ver se já tem alguma atualização já a percorrida dele aí ó clicar de novo a ver se tem atualização se ele tiver atualização instale atualização de boa tá não vai ter nenhum problema não danificar seu aparelho você pode instalar então vamos aqui clicar em atualizar olha só que maravilha como é que o look punch em hum hum essa aí a nova série sobre hack de jogos e alguns aplicativos estou fazendo isso trazendo isso pra vocês aí de primeira mão tá do canal eu tenho bastante experiência com esses aplicativos mas pode deixar que eu vou trazer do game guard e meus outros aí espero que eu tenha mais vídeos aí como esses tá show de bola vamos perguntar mas vamos perguntar mas funciona em todos os aplicativos cara depende muito do sistema de segurança dos aplicativos que você quer usar então tem aplicativo que vai funcionar e tem outros que não vão funcionar tá então clicar aqui ok tá já pediu aqui já fez atualização vou clicar novamente ó clicar novamente aqui só de raiva se tiver que atualizar mais alguma coisa a gente atualiza de boa acredito eu que já deve ter instalado aí o o puxamento vou fechar ele aqui de novo e vou reabrir tá já apareceu aqui em cima ó vem aqui em cima look punch bonitinho ele fez atualização e fez também atualização do punch cara do punch aí você vai falar assim eu tô ouvindo um monte de coisa amarelo pra que serve se você for ver bem do lado eu já tenho feito algumas coisas com o look punch mas aqui vamos usar among us você clicar no among us você arrastar para cima você clicar em ferramentas é você aqui em colônia de aplicativo ferramenta não desculpa gente menu de punch você vai clicar aqui criar um arquivo apk modificado vou clicar aqui apk pan inspecionalizado aplicado aqui diz quais são as coisas que vocês vão usar tá aqui ó invisibilidade da cor download do play story você pode baixar do play story não é necessário ter root para você fazer isso aqui são outras coisas que ele faz mas está em outra língua e você pode clicar em restaurar o aplicativo ou você aí modificar o aplicativo e também você vai poder liberar todos os que você quer comprar ali eu não vou fazer no among us porque eu já tenho né vamos procurar um aqui que a gente pode trabalhar ela tem várias aqui em verde a porcentagem também um pouco maior para você fazer o root o rosto são um pouco menores a porcentagem de você conseguir fazer o hack funcionar tá vocês podem testar em aplicativos tá se eu clicar aqui por exemplo o coin master eu clicar em menu eu posso tentar fazer um aplicativo modificado mas ele como ele não tem o root ele não vai salvar os dados então você tem que fazer antes de você começar o jogo que aí você pode começar a salvar os seus dados depois tá é aqui em cima você tem aqui a parte de personalização de punch pode personalizado você clica para personalizado ele pega todo o pachamento personalizado cria a parte do pachamento mas já tá tudo personalizado tá aqui você também pode fazer o pro de alguns aplicativos cara tem muito aplicativo para testar tá mas é assim que você instala o punch tá vocês estão com dúvida aí o vermelho isso praticamente impossível você vai fazer alguma coisa tá fácil de invadir você pode fazer com isso aqui é se eu clicar aqui no telegram e clicar no menu punch e a punch novamente ele vai me dar algumas coisinhas aqui secreta que tem também no aplicativo que não está liberado ainda na versão dele mesma coisa do whatsapp tá cadê o whatsapp o whatsapp também tem você pode fazer algumas coisas aqui ó tá além do mais disso aqui bem eu só vim ensinar vocês aqui você instalar corretamente explicar algumas funções tá depois que você instalar e fazer configuração aí eu vou fazer para o próximo vídeo então vou agradecer na galera que vocês estão todos aqui um vídeo bem rápida e como instalar o look punch corretamente de uma forma segura sem vírus de uma forma simples vou deixar o link aqui tudo na descrição vocês faz o teste de vocês se vocês quiserem aí que eu sei em algum jogo aí vocês deixa na descrição que eu volto aqui beleza